O que é isso, viu? Ixi! Nada, mas tô ouvindo... Tô ouvindo coisa. Ixi, é esse uno aqui, ó. Oxi, tá tão abertas as portas. Tá diferente já. Quando ele vir... A gente tem que saber onde é que tá o armário. Ele fica ligeiro. Tem como esconder aqui? Tem não. Às vezes eu aperto aqui em agachar pra dar um pulo, mas aí o cara tá abaixo. Eita, caramba, o armário caiu ali, ó. Oxe, o armário caiu. Então ele vai... Eita bexiga! Foi o que aí? E eu me assustei. Eu vou. Não tem nada, né? Não tem nada, não tem nada, não tem nada. A gente morre na 14, né? Ó, tem um armário aqui, hein? O meu travou também. Já vou entrar aqui. Já entrou. Ixi, ele passou... Ele passou direto. Sai da frente. Eu estou... Sobrevive aí, pô. Eu tô dentro do armário. Eita, ele vai me matar. Ele vai me matar. Ele vai me matar. Já tá ficando vermelha a tela escura, hein? Sai! Sai, pô, mano. Eu não tô vendo... Eu não tô vendo nada, Thiago. Caramba, eu gra... Eu gravei tudo. Aonde? Aonde? Vamos lá, aqui. Aonde? Aonde? Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. É o que, homem? Eu vou entrar no armário... Espera, espera, espera. Vou entrar dentro do armário. Cadê? Que bicho? Aonde? Aonde? Caramba, pô. Eu nunca vi ali não, pô. A chave? Eu cantei, pô. Achou? Cadê tu? Vai. É lá na sala escura, hein? Cuidão? Porta 15 é nova, hein? Já procuro um armário. Já vou entrar dentro do armário aqui, hein? As luzes estão apagando ou não, né? É, aí é foda. E o que a gente tá procurando aqui, hom? Se não é ele, o bicho papão não é ele, não, hein? Meu Deus, que foi isso, Thiago? Que foi isso? Eu ouvi. Eu ouvi. Que bicho? Eu ouvi. Eita, cara. Eu morri. Eu morri. Meu Deus do céu. Caramba, boy. Cadê tu, Thiago? Caramba, que bicho foi aquele? Eu tô com pouca vida. Meu Deus do céu. Ah, eu tô com pouca vida, meu Deus do céu. Aqui a gente tava, né? Eu não me assustei mais porque tu me disse o spoiler. Mas se fosse a primeira vez eu teria me cagado, mano. O que é isso? O que é isso? Eu ainda não vi o cara que vai... Olha pra porta. Vai, corre, 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 corre. E eu que tô fechando hoje, tá tanto por cento pra abrir? Entrei dentro da... Vai, 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 entra. Sei lá, eu vou ficar aqui por um tempo. Ixi, boy. Se ficar... Vi... Ixi, a bexiga. Como é que eu vou me... Morri, morri. Me pegou. Tu salvou, tu? Te salvou? Parece que você está tendo problemas com... E aí? E aí?